Oração Especial pelos Filhos Uma oração muito especial para abençoar e proteger nossos filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, cuida de meus filhos. Vá com eles aonde quer que eles forem. Cuida do futuro deles e prepara os caminhos. Guia seus passos, meu Senhor. Sei que não estarei com meus filhos em todos os momentos, mas peço que o Senhor esteja. Vá aonde eu não posso ir e protege eles de todo o mal. Que aonde quer que eles estejam, nunca se vejam sozinhos e desamparados. Que o Senhor providencie auxílio, luz e proteção na vida deles. Eu te peço, meu Deus. Senhor, meu Deus, cuida da vida de meus filhos. Que o Teu Espírito Santo seja inspiração na vida dos meus filhos, iluminando suas mentes, auxiliando e guiando as suas decisões. Dando a eles coragem para buscarem seus sonhos, seguindo confiante em Ti. Ensina-lhes o melhor caminho e os abençoe hoje e sempre. Amém. Eu Te abençoo, meu Filho. Em nome de Jesus. Eu Te abençoo, meu Filho. Eu Te abençoo, meu Filho. Obrigado.